A dona Maria de Lourdes não esconde a saudade da filha, Gislane Silvia Oliveira dos Santos. De acordo com a Polícia Civil, Gislane foi brutalmente assassinada a tiros pelo ex-companheiro, o empresário Luciano Luiz dos Santos, de 41 anos. No dia do crime, 10 de fevereiro deste ano, Luciano invadiu a casa da ex, na cidade de Goianápolis. Assassinou ela e João Paulo de Deus Nascimento de Búrcio, namorado de Gislane. Ela resolveu dar um basta, que ela não estava aguentando mais. Ela falou, mãe, de jeito que eu estou aqui, eu ia estar em depressão, não estou aguentando mais viver com esse homem. Eu falei, minha filha, então separa. Ela falou, mas ele fala em me matar, mãe. Falei, não, Deus não vai deixar, né? A gente confiava muito em Deus. Não vai deixar acontecer um trem desse. Aí deu o que deu, né? Um vídeo gravado pelo celular de uma testemunha mostra, no dia do crime, os policiais militares próximos ao sobrado. Um deles se abriga atrás de um poste e outro aparece na esquina, atrás de uma parede. Em seguida, um disparo é dado. Uma pessoa tentou impedir os PMs, mas é afastada por um terceiro policial. Dá para ouvir o pedido dos policiais para que o suspeito se renda. O homem aparece na sacada com as mãos levantadas. Em seguida, ele joga um objeto no chão. O policial tenta arrombar o portão, mas encontra dificuldade. Alguns minutos depois, a equipe consegue entrar no local. As marcas dos disparos ficaram na parede da sacada e até no lado de dentro. O portão de um vizinho também foi atingido. Segundo a polícia, Luciano pediu o carro do filho emprestado para dar uma volta pela cidade. Mas ele já sabia que dentro do veículo ficava o controle do portão da casa da ex-mulher. Segundo a família, o crime teria sido premeditado, já que Luciano nem pensou nos dois filhos de 14 e 17 anos. Os adolescentes estão sofrendo por causa da morte da mãe. Eles estão sentindo muita falta dela. Nós, eles reclamam, sempre o mais novo reclamam a falta da mãe, porque ela era uma excelente mãe para eles. A dona Maria de Lourdes disse ainda que o homicídio levou à morte de outra pessoa, o marido dela, que estava internado e piorou depois do assassinato de Gislane. Ficou muito ruim, muito ruim. Falou que não ia dar conta de sobreviver mais depois dessa. Foi só piorando. Poucos dias? Poucos dias. Durou só sete dias. Luciano Luiz Santos se tornou réu pelo assassinato da ex-mulher e do namorado dela. Segundo a polícia civil, durante a investigação, foi possível reunir elementos que comprovam a responsabilidade do autor. Por isso, ele foi indiciado por feminicídio triplamente qualificado, homicídio duplamente qualificado e duas tentativas de homicídio, já que ele colocou em risco a vida dos policiais que atenderam a ocorrência. A sobrinha de Gislane só vai guardar boas lembranças da tia. A minha tia sempre foi uma pessoa muito boa de coração, sempre ajudando as pessoas. Ela era uma pessoa da igreja e ela sempre estava sendo prestativa, com um coração muito bom. Ela sempre me ajudou muito, sempre me deu um apoio. Foi a segunda mãe para mim. Essa perda me deixou muito abalada. Nada consola a dor que a dona Maria de Lourdes sente. Mas o que vai tranquilizar essa mãe é o julgamento e condenação do homem apontado como o autor dos crimes. Eu quero justiça. Eu quero que esse homem prudeça na cadeia, que eu não saio nunca mais. Nunca mais.